Amazônia em você Estamos no Paraíso Ecológico, município de Nova Irã Véspera de um grande evento ecológico É o Eco Festival do Peixe Boi Faltam apenas 10 dias para o 25º Eco Festival do Peixe Boi E nós estamos aqui no local das apresentações Na Arena ou Lagoa do Peixe, como é conhecido para os grandes espetáculos de Jaú e Ana Vilhanas Já podemos ver as arquibancadas sendo montadas Os preparativos estão a todo vapor Aqui temos duas agremiações que irão se degladear na Arena do Peixe Boi É a agremiação Peixe Boi a Ana Vilhanas Como é que está a preparação aí das coreografias e em contexto geral da Ana Vilhanas Exatamente, as preparações são todas a todo vapor, certo? Nós estamos com todos os nossos movimentos de coreografia em andamento Fantasia já está tudo ok, alegoria também está em andamento E assim, a gente está praticamente só esperando o grande espetáculo do dia 26 E a agremiação Peixe Boi Jaú É meus amigos, Nova Irã, Nova Irã é realmente terra prazer Aqui é o paraíso, claro, os preparativos aqui já do Eco Festival do Peixe Boi Vamos lá comigo, testa plástico, dando realmente as coordenadas aqui para poder Você, meu amigo, que está aí do outro lado, vem aqui prestigiar esse Eco Festival do Peixe Boi aqui em Nova Irã É, a gente está com um projeto de alegoria fantástica Para mais um ano levar o título aqui em Nova Irã, né? Fazendo o Peixe Boi Jaú ser campeão E a nossa proposta é bastante linda, bastante A gente vai falar um pouco do Eco Sistema, né? Com raiz e suspiro da vida, que é o tema do Peixe Boi Jaú E a gente veio com uma equipe de parentes pra cá Do Garantido, pra fazer esse belo trabalho aqui Tá aí, Mingo, tá aí meus amigos, Viva Amazônia aí Mingo falando um pouco do trabalho da agremiação Jaú Claro, nós passamos pela Anavilhanda ali também, o pessoal está no batente E isso é muito legal porque abrange muito a preservação ambiental e acima de tudo O Peixe Boi que está em extinção Sim, a gente vai mostrar um pouco da diversidade do local E vai ser um trabalho fantástico, pode ter certeza Tá bom, vamos convidar o pessoal de Manaus? Vamos lá, vamos lá, participar Essa festa é maravilhosa Ano passado foi muito bom, esse ano vai ser muito melhor Então venha pra cá com a gente participar de novo E eu me parei daqui a pouco, veio esse preparativo lá Subi um drone também E Viva Amazônia em movimento, não para, não para, não para 25º Eco Festival do Peixe Boi, nós estamos aqui na Praia do Rio Porque, paralelo com o Eco Festival, vai ter também o Festival de Verão E o prefeito Henrico Júnior está aqui logo acompanhando os preparativos Fazendo uma visita diretamente com todos os homens Responsável, prefeito, quais as expectativas desse evento que o senhor está resgatando agora no seu governo? Sem dúvida, estamos realizando agora esse final de semana o 25º Eco Festival do Peixe Boi E com uma novidade, resgatando o Festival de Verão No dia 26 e 27, um grande evento aqui na nossa Praia do Meio Com atrações nacional, a Joelma vai vir aqui na nossa praia, dar uma palhinha E nós estamos esperando algo grandioso, um público gigantesco Para que a gente possa apresentar uma grande novidade na nossa cultura No nosso festival, no Eco Festival do Peixe Boi E aqui na praia, onde vamos montar uma estrutura gigantesca Nós vamos ter várias atrações, atração regional Com apresentação da Joelma, como já falei E dizer a vocês, os apaixonados por Novo Ayrão Não perca, venha esse final de semana para Novo Ayrão Venha aproveitar esse grande evento, o 25º Eco Festival do Peixe Boi Hoje eu estou aqui fazendo a visitação na praia Junto com o capitão Ricardo do Corpo de Bombeiro Com o nosso comandante da Polícia Militar André Marinho Com o nosso gerente do CNB, o Wellington Para que a gente possa realmente planejar e fazer algo seguro Para que você, turista, que gosta de Novo Ayrão Que é apaixonado pelo festival, o Eco Festival do Peixe Boi Possa se sentir seguro Não perca, venha para Novo Ayrão 25, 26 e 27 Agora, neste final de semana, venha participar Do grande Eco Festival do Peixe Boi Amazônia e você, o encontro é aqui Panificadora Priscila Pães e delícias Aqui você encontra os melhores salgados, tortas, pães, farofa Venha degustar aquele café regional com o X-Caboquinho Top Aquela tapioca recheada feita no capricho Para você, amigo cliente e turista da Vila Gutierrez Aceitamos encomenda de bolos e salgados Para sua festa de aniversário, casamento e confraternização Ligue agora e faça a sua encomenda Fones 991 28 4862 e 99341 1541 BR 319, quilômetro 3 Careiro da Várzea, Amazonas Panificadora Priscila Pães e delícias Ceviteria Baire Restaurante Coronel Venha se deliciar com o melhor da gastronomia peruana Ambiente familiar Cardápios variados com os melhores pratos da culinária peruana Sudados Arroz com marisco Pariuelas Tchalfa com marisco Ticharrão de pescado Frango na brasa E o melhor ceviche de Manaus Sinta-se no Peru Ceviteria Baire Restaurante Coronel Bem perto de você Aberto de quarta a segunda-feira para o almoço e jantar Rua Biribá 25, Cidade Nova Ligue agora 92 985 20 2662 E faça o seu pedido Ceviteria Baire Restaurante Coronel O melhor da gastronomia peruana Você encontra aqui Amazônia e você O encontro é aqui A estrada M352 que liga Manacapuru, Nova Irão Está em fase de ampliação Feito pelo governo do estado Já foram repavimentados 40 quilômetros No trecho do meio Os tapos buracos São feitos pela prefeitura de Nova Irão Música Bom amigos Viva Amazônia Estamos aqui na rodovia AM352 Que liga Manacapuru, Nova Irão E você que está vindo para o festival Eco Festival do Peixe Boi, Nova Irão A equipe está trabalhando aqui No tapa buraco Então você que tem seu carro E às vezes, lógico, já veio para Nova Irão A estrada está passando por transformação E temos já praticamente 40 quilômetros asfaltados E 20, começando de Nova Irão para cá E 20 de lá de Manacapuru para cá Certo? Então, a gente está conversando aqui Mostrando o trabalho para vocês A Secretaria de Obras da Prefeitura E nosso secretário está aqui presente Atuante, domingo, dia de domingo Hoje é dia de domingo Secretário Odin Fala para o pessoal de Manaus De outras cidades que estão vindo aí Com seus carros na AM352 Que o senhor está solucionando Amenizando o problema Temos já 40 quilômetros asfaltados, né? Sem dúvida alguma É um prazer muito grande estar com você aqui Jaime, participado do teu programa E passar aqui aquele convite Para os nossos turistas Que estão chegando na capital amazonense Estão se deslocando para Nova Irão Que venham Sejam bem-vindos a Nova Irão Que nós estamos trabalhando Na estrada para fazer Uma boa vinda e ida Nova Irão Põe inúmeras atrações turísticas Deus foi generoso Aqui temos igarapês Com águas geladas Ótimo para desfrutar Homem Viva Amazônia Em movimento Falando diretamente Paraíso Ecológico Novo Irão Para mim é uma das cidades Realmente super aconchegantes Que nos temos nesse Amazonas E fica próximo de Manaus Região Metropolitana E Viva Amazônia Sempre dando dicas Para as pessoas Que querem conhecer os municípios E a gente tem aqui Uma pessoa maravilhosa A dona Graça vai falar Desse recanto Recanto da natureza Que eu falo com o maior carinho Taracuá, né? É isso? Balneário Taracuá Balneário Taracuá Viu? Fica aqui próximo Aqui de Nova Irão Onde você pode vir Trazer sua família para cá Desfrutar Desfrutar momentos bons Realmente Você desestressa Graça, fala para a gente Da satisfação Em ter um empreendimento desse E receber o pessoal Não só de Manaus De outras localidades Que através do Youtube O canal do Youtube O Viva Amazônia vai longe Sim, primeiro agradecer A Viva Amazônia E Novo Irão É um paraíso ecológico É A pessoa chega Se apaixona Como eu me apaixonei Pela terra Pelo local Pelas águas Pela mata E aqui Balneário Taracuá Está abrindo as portas Para aqueles que querem Presenciar um pouco Da natureza Curtir um pouco Das águas geladas Nesse calor Que a Amazônia Manaus Está escaldante Mas assim mesmo Ela tem uma beleza Natural E quem quiser Vir de Manaus De Nova Irão De outros estados Que possam chegar até aqui E fazer uma experiência Com a gente Viva Amazônia Amazônia e você O encontro é aqui Ceviteria Baire Restaurante Coronel Venha se deliciar Com o melhor da gastronomia peruana Ambiente familiar Cardápios variados Com os melhores pratos Da culinária peruana Sudados Arroz com marisco Pariuelas Tchalfa com marisco Ticharrão de pescado Frango na brasa E o melhor ceviche de Manaus Sinta-se no Peru Ceviteria Baire Restaurante Coronel Bem perto de você Aberto de quarta a segunda-feira Para o almoço e jantar Rua Biribá 25 Cidade Nova Ligue agora 92-98520-2662 E faça o seu pedido Serviteria Baire Restaurante Coronel O melhor da gastronomia peruana Você encontra aqui A voz do caboclo nas lentes do Viva Aqui A voz do caboclo nas lentes do Viva Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente é um prazer imenso estar participando do programa Viva a Amazônia. Bom, é com muita alegria que a gente faz a entrega do sexto SISB ativo do estado do Amazonas. Com isso, a gente completa mais uma fase prometida pelo governo do estado do Amazonas, o governador Iso Lima, em facilitar quem quer produzir no estado do Amazonas com a melhor forma possível, regularizado. Hoje, seis empresas, que esse é o sexto SISB, podem vender seus produtos para fora do estado do Amazonas. Com isso, ganha o produtor, ganha o pescador, ganha mais empregos, mais divisas para o estado do Amazonas. Parabéns ao Sarará, parabéns ao Frigo Norte, que está com mais esse empreendimento, e o apoio total do governo do estado do Amazonas e total da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, a DAF. Amazônia e você, o encontro é aqui. Com a demanda de visitantes crescendo, foram construídas várias pousadas para atender o turista. Bom, amigos! Bom, amigos, Viva Amazônia! É, isso aqui é paraíso ecológico. Novo Ayrã, aqui você respira a natureza. Claro, a gente está aqui na pousada Piquiá, de um amigo nosso, que vocês vão conhecer agora. Há informações que, caso você queira vir e desfrutar, desestressar, aqui em Nova Ayrã, nós temos a pousada Piquiá. É uma pousada que vocês estão vendo aí, é no coração da floresta amazônica. Ela é bem localizada mesmo. Nós temos trilha, nós temos aqui realmente uma... é diferenciada. Quem vai falar para a gente chama-se Roberto Araújo, amigo nosso do Viva Amazônia. Vai falar para vocês realmente, passar as informações. Robertinho, seja bem-vindo ao Viva Amazônia, um programa que realmente a gente viaja muito. E, claro, meu amigo Rocine, que está do lado também, grande persona. A gente vai conversar com o Robertinho agora, depois a gente vai conversar com o Rocine, para falar e conhecer essa pousada maravilhosa aqui no coração da floresta amazônica. Boa tarde para todos. É, sejam bem-vindos, né? Aqui é, que nem você falou, é um paraíso, né? Aqui, você chega, sente-se em casa, aqui a gente entrega a chave da casa e você sente-se em casa. Aqui você tem área de lazer, área de sinuca, piscina para você ficar à vontade. Tem uma área de trilha, área para camping. Aqui você tem várias atividades aqui para você fazer, brincar. Você sente-se em casa, é um sítio e a sua casa ao mesmo tempo, tá? Você tem sala de TV, todos os quartos climatizados, banheiro, tudo, tudo... Gente, querida, vamos lá conhecer, nós temos aqui... Rocine, vem cá, para cá, você que vem diretamente lá do Altazio, para cá, para essa cidade maravilhosa, Novo Ayrão. Fala para a gente da satisfação de estar por aqui, você é um cara que está muito ligado ao setor primário, você realmente participou da administração dos queridos saudosos Ramiro Gonçalves, mas você está por Novo Ayrão. Sim, pô, Jaime, aqui é uma satisfação conhecer esse lugar maravilhoso. Eu não conhecia esse lugar, mas tinha muita vontade de conhecê-lo. Olha só, um lugar desse aqui, um ambiente aqui natural, reflorestado, com açaizeiros, outras plantas nativas. Logo, logo nós vamos ajeitar aqui para fazer camping aqui nessa área toda. Vamos bosquear para ficar um negócio mais natural, porque o pessoal de Manaus, eles vêm para... Eles não querem ir para a cidade conhecer o município, eles querem conhecer a floresta. Então, é nisso que a gente se propõe aqui, em ter um local aconchegante e seguro também. Robertinho, bora dar uma passeada lá dentro? Bom, sejam bem-vindos. Venha conhecer aí a pousada Piquiá, sejam bem-vindos. É, meus amigos, está aqui caminhando aqui, a entrada é fantástica, aqui tudo natureza total. Você pode ver imagens de drone agora aí, como que está bem no coração da floresta. Aqui você respira oxigênio mil por cento, nem cem, é mil. Está aqui, bem-vindo. Vamos aqui, nós temos... Estou entrando de sapato, mas está limpo. Vocês podem ver aqui, ó. Bom, o que nós temos aqui, Robertinho? Aqui nós temos uma área aqui para tomar café, amanhã, né? Uma área de estar, que você pode ficar à vontade. Aqui uma salinha de estar. TV aqui, com internet, todo o Wi-Fi aqui à disposição de vocês, tá? Água, água de poço, uma água mineral, né? E temos bebedouro. E temos quatro quartos aqui, dois quartos embaixo e dois quartos em cima. Uma suíte embaixo e dois quartos em cima com banheiros coletivos. Aqui temos uma... Tudo climatizado. Os beliches. Certo? Vamos para cá. Já, já a gente vai começar rápido. Banheiro coletivo. Outra suíte. Parabéns. Realmente, a gente vê aqui que a gente fica de paz, de paz total. Você que trabalha com petróleo, você trabalha com refrigeração também. Claro. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa... Para mim, é um achado. É, aqui eu estou há dois anos aqui, né? Praticamente em Novo Ayrão. Vim para cá, passar umas férias. E me apaixonei aqui por essa cidade. E já estou com nove meses aqui, praticamente. Morando mesmo, montando essa pousada aqui. Então, é que é um investimento aí que a gente... Tem muita coisa para o futuro aí. Temos um igarapé aqui, um natural aí, que vocês ainda vão conhecer. É coisa para frente. Coisa para o futuro aí, que logo, logo vocês vão conhecer. Venham conhecer aí a pousada Piquiá. E tenho certeza que vocês não vão se arrepender do que vocês vão ver. Bom, eu estou aqui falando com ele a respeito do... Ele também trabalha com refrigeração, porque a gente é polivalente. Hoje, o ser humano está no petróleo. Você trabalha na área de petróleo, né? Então, se eu quero mandar um abraço para a diretoria da Bracerbe. Meu irmão trabalhou um bom tempo lá. E disse aqui, você está por Novo Ayrão. As pessoas, às vezes, precisam de um projeto para implementar a parte de refrigeração. Você é um cara que cuida muito bem disso. Vejo você, eu trabalho lá em Manaus. Você é um cara muito requisitado. Mas, às vezes, você não quer saber de trabalho, não quer saber de sossego. É, eu vim para cá em busca de paz. Estou aqui. Vim para cá para a pousada Piquiá. E estou aqui. Quero que você venha conhecer e tenho certeza que vocês vão amar essa pousada. Obrigado, Ayrão. Meu amigo Rocine. E aí? Agora, por aqui, passando aqui, para cá rapidinho. Passe para cá. Porque não vai pegar nada no whisky aí, não. Viu que o homem está tracrado ali, viu? Está tudo medido. Botou aqui um medidor. Rocine. Uma alegria grande, né? Você que vem lá do Altaz. Passou por Cario da Vazia. Mas, agora, fincando por aqui. Para quem não conhece, você, praticamente, para mim, você é um autodidata. Está formado em agronomia. Eu já vi que você conhece muito sobre o setor primário. Sim, sim, sim. Como eu estava observando, na vinda para cá para o município, eu identifiquei várias situações onde a gente pode implementar alguns projetos aqui. A gente tinha um projeto no Cario da Vazia muito importante, que era o Açaí Futuro. E, se Deus quiser, nós logo, logo estaremos aqui implantando esse projeto, ou particularmente, ou fazendo parceria com a Prefeitura. A gente quer ver a Amazônia. A gente tem muito o que falar. Viva a Amazônia realmente está aqui. É parceiro. É parceiro, sim. A gente está junto. É um negócio bom. Estamos aqui para alavancar e colocar pique-á, pousar acima de tudo. E, claro, o meu amigo Rocine também contribuindo com o trabalho dele, que é um cara que conhece muito. Vocês podem ver aqui, ó, paisagem fantástica daqui. Pó do Sol já se pondo. Daqui a pouco, começar a cantarola dos grilos. Tem bicho aí, pá, é gato. Gato não, é macaco, guariba gritando aí. Né? Diga lá. Sim, sim. É maravilhoso aqui. É de manhã, bem cedo, em torno de seis horas da manhã, tem um negócio que vem aqui nos visitar. Que é um bando de macaco aqui, mas é muito lindo. Vocês precisam ver. É lindo demais. Robertinho, manda um abraço para o pessoal do petróleo. Muita gente, meu irmão falou, rapaz, não lembro do Roberto. É parceiro do Dean. Dean que, às vezes, também está sintonizado no Viva Amazônia, a família lá de Santarém, do Pará. E você é o cara querido, viu? É, um abraço para todos os meus amigos aí, que trabalham aí na área de petróleo. Tá? Eu trabalho nessa área já há 15 anos, né? Já trabalho nesse ramo de perfuração de petróleo. Eu sou supervisor de manutenção elétrica, né? Eu trabalho nessa área de elétrica e já estou formado em técnico, né? É eletrotécnico. E já estamos aí, já há um bom tempo aí nessa área e resolvemos investir agora nessa área de hotelaria aí, tá? E venha nos visitar, tá? Se você quiser, um telefone para contato é 99309-6303, tá? Falar com o Roberto. E agende aí, agende sua... faça sua reserva. Porque eu tenho certeza que você vai voltar muito mais vezes aí na pousada Piquiá. Obrigado. Querido Viva Amazônia, ficando por aqui. Estamos em movimento. Não para, não para, não para. Viva! Viva os povos da floresta. Viva esse pessoal maravilhoso, a família Araújo. Viva! Viva a Amazônia. Amazônia em você. O encontro é aqui. A Prefeitura tem investido na qualificação do servidor público. É muito importante, né? O curso para todos nós, né? O conhecimento nunca é demais. E é muito importante todos nós estarmos se aprimorizando, né? A cada ano que vai passando a nova lei, ela foi muito importante na licitação, né? Então, eu como funcionária pública, como ouvidora do município de Novo Airão, me sinto muito privilegiada por esse curso e que todos tenham, assim, adquirido bastante conhecimento, né? E que daqui, com o passar dos anos, né? Que a Prefeitura, os funcionários públicos, que eles venham, assim, cada vez mais é adquirir o conhecimento e utilidade pública também, né? Recentemente, promoveu em parceria com o Tribunal de Contas do Estado um curso sobre pregão eletrônico e licitações. Bom, amigos, diretamente aqui do plenário, Edson Bezerra de Vasconcelos, da Câmara Municipal de Novo Airão, conversando com a Juliana. Missão cumprida, né, minha amiga? Graças a Deus, passando informação, qualificando as pessoas, que é de extrema importância na gestão pública. Sim, com certeza. Missão cumprida. A gente teve um público muito agradável aqui, a casa estava cheia. Fomos super bem recepcionados pela Prefeitura e Câmara dos Vereadores aqui no Novo Airão. Então, assim, o sentimento é de dever cumprido. Estamos muito felizes com a realização do curso aqui. Nossos impostos estão aí, né? Exatamente. O papel da Escola de Contas, a função primordial, é justamente a capacitação do servidor público. Então, você falou de prestação de contas, o Tribunal entende que a melhor forma de você prestar boas contas, a melhor forma de você gerir os recursos públicos, evitar erros e falhas na administração dos recursos públicos, é justamente capacitando o quadro de pessoal da administração pública. A estiagem que assolou o Norte não poupou o Novo Airão. Jaime, é uma luta e tanto, entendeu? Para poder a gente chegar aqui, em Novo Airão, entendeu? Até a gente vem de canoa, muitas vezes deixa os barcos e vem de canoa pequena, para poder não conseguir passar os pedrais, entendeu? Os baixos de praias, para poder não chegar no Novo Airão, entendeu? Lemus, nessa época da vazante, qual é o tipo de peixe que a gente realmente ainda consegue encontrar? Você que é pescador, e eu vejo as dificuldades muito grandes, cada vez o peixe ficando escasso, na mesa do consumidor, na mesa dos caboclos, certo? E a gente tem que procurar alternativas, né? Para isso. Rapaz, olha, na época que nós estamos, a gente pode encontrar, com mudança, o jaraqui, piranha, esse aí a gente pode encontrar muito, entendeu? O tucunaré a gente ainda pode encontrar nas áreas de baixo de praia, em remansos, entendeu? E outras qualidades de peixe a gente ainda encontra, entendeu? Novo Airão, está incluída na região metropolitana. Aqui se respira a natureza. Viva a Amazônia! Viva o Novo Airão! Viva o Novo Airão! Viva o Novo Airão! Que ensina a ter santidade, quero amar sobre este a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. O Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Os homens de Amazônia, em movimento, a gente sempre fica grato, muito grato, está na Casa do Senhor, gratidão acima de tudo. Aqui ao meu lado, pastor José Valdo. Pastor José Valdo, hoje foi um culto, em ação de graça, um nosso querido amigo, Fernandão Lati Figueiredo. A comunidade atual está toda de parabéns, a comunidade evangélica sempre prestigiando e a palavra do Senhor acima de tudo. É isso mesmo, príncipe. Deus abençoe os amados irmãos que puderam vir, e os que não puderam vir, eu agradeço da mesma forma. O presidente Figueiredo está em festa, o povo vestiu a camisa, veio aqui na área 191 agradecer a esse Deus, porque tudo pode e tudo faz. E lembrando que o Fernando Vieira é um guerreiro, é um campeão de obra, é um homem que se elegeu quatro vezes. Estamos juntos, Fernando, estamos juntos, presidente Figueiredo, vamos para cima. É meu amigo, meu amigo Wendel, também por aqui, prestigiando na casa do Senhor. Wendel, fala da alegria, da satisfação de estar presente em um culto de ação de graça, nosso querido amigo Fernando Vieira. É um prazer tremendo ser convidado pelo pastor amigo Josivaldo e o nosso prefeitão Fernando, TV da vitória, presidente Figueiredo. O presidente Figueiredo vai dar passos largos rumo ao progresso, o povo que ganhou com a grande vitória do nosso Fernandão. Estamos juntos, Fernando, um forte abraço do amigo engenheiro Wendel. É nóis! E a sua graça é infinita, que ele possa alcançar todos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente querida, viu, Amazônia, ficando por aqui. Forte abraço, Fernandão. Deus te abençoe. Marcelo Palhano, Deus te abençoe. Amém. Forte abraço, Deus te abençoe. Amém. Viva Amazônia! Viva!